Somos os líderes da competição, mas com uma rodada a mais que o Stoke City. Será que o NotiScount mantém essa sequência boa? Ah, e aí pessoal, Master Gaming aqui. Estamos no rumo à Elite. Temos jogos importantes hoje. Começando aqui, ó, nessa coletiva de imprensa contra West Bromwich. Time que está em terceiro lugar no campeonato. Vamos motivar o nosso elenco para esta partida dificílima. Lembrando que nós mudamos a dificuldade para o nível Ultimate. Estou vendo as opiniões de vocês sobre o que vocês estão achando. E vocês, a maioria concorda comigo. Quando o FIFA quer dificultar, ele dificulta. Independente de ser lendário ou Ultimate. E seria ideal a gente jogar com os sliders alterados do que no nível Ultimate. Eu também concordo, mas vamos ver como é que fica nessa dificuldade. E mesmo assim, se a gente der conta, a gente altera os sliders também. Ou volta para o lendário e dificulta depois. A gente cria alguma coisa para deixar ainda mais emocionante o nosso modo carreira. No episódio de hoje, deixa eu mostrar os três jogos que nós teremos. West Bromwich, que é o terceiro colocado. Cardiff City, que é o sexto colocado. E Brentford, que está lá na zona de rebaixamento, perto do rebaixamento. Então, são três jogos. E nessas partidas aqui, eu quero mostrar as estatísticas dos nossos jogadores. No quesito gols e assistências da temporada. Vocês vão se surpreender com os números. A galera está toda cansada para essa partida, pessoal. A gente vai ter que usar jogadores reservas para lidar com um time fortíssimo do West Bromwich. Até o Hewitt vai ter que entrar em campo aqui no lugar do Carter. Mitchell vai ter que ser substituído. Vou ter que colocar o Cook como meio atacante. Talvez o Alessandro lá no lugar do Hilton. Ah, ai, ai, ai. O White vou ter que tirar da lateral. Vou colocar o Tutor, que até o Chamberlain está cansado. O Bentley vai estar no gol. Nosso trio lá está cansado também. Vai ter que ser assim, galera. No improviso, na garra mesmo. Para ver se a gente segura o poderoso West Bromwich. Vamos lá, então. Mostrar essa partida completa na nossa casa. Vamos lá. Vamos lá, que esse jogo é super importante, galera. Eles estão em terceiro colocado. Tem uma baita distância, mas... Para a gente, se a gente quiser o título do campeonato, temos que superar o West Bromwich também. Vamos lá, Hilton. Está nos teus pés, camisa 9. Começou. Hilton está pelo meio. Recebeu bem. Mas não deu. Eu queria tocar para o Lowell e o camisa 10. Vamos passar para o Hewitt. Hilton se mandou, camisa 9. Encontrei o Cook. Defesa tirou. Vamos lá. A gente está com a posse, cara. Isso é muito importante nesse nível de dificuldade. Olha aí. Passe para o Lowell. Tem que usar a habilidade dele. Cortou para o meio o Lowell. Invadiu a área. Defesa tirou na hora. Opa. Só abrindo com a gente. Caramba, o que aconteceu ali? Tutu. Eu quero cruzar, mas cadê o cabeça de área? Esse é o Moore. Recebeu o Hewitt por ali. Que enfiado de bola do Moore. Chuta. Goleirão. Cruzamento feito. Evina errou a cabeçada. Para fora. Primeira chance do West Brom. Esse é o Zang. Boa abertura também. Evina já está lá em cima. Vamos lá, Evina. Cruzamento. Toque de cabeça. Afasta, Evina. E aí, intervalo 0x0. Jogão de bola. Uma partida meio que travada, mas... Os dois times aí num bom embate. Galera, com certeza cansado, né? Principalmente o nosso capitão, cara. E eu preciso dele no meio campo. Mas eu não posso trocar ele. O Carter também está super cansado. Eu vou deixar assim. Talvez o bolo entre mais tarde. O Moore está jogando bem. E o Loey também. Vamos lá. Vamos assim mesmo para o segundo tempo. Saída do West Brom. Começou. Olha a triangulação. Esse 1-2 deles. Ó, 1-2 com toques rápidos. Stibling. Cruzamento. Deu toque de cabeça. Quase. Olha essa testada poderosa, cara. Nem vi a cor da bola passando. Boa abertura. Chocos amarelado. Está em cima do Berco. Cruzamento feito. Não deu para o Cooper. Não pulou, Cooper. 1x0 o West Brom. O cruzamento foi bonito, cara. O Cooper observou o zagueiro. O atacante. Pulou. Pulou mal, né, cara? Pulou tarde. O Bentley até deu toque na bola. Mas, está aí. 1x0. Cara, perigoso. O Cooper mal pulou. Sacanagem. Lançamento. Tutor de cabeça afastou. West Brom de novo com a posse. Toque no meio. No meio dos dois jogadores. E aí, estamos no nível ultimate, meus amigos. 2x0. Nem vou reclamar de cheat de longa distância. Porque é o esperado no nível ultimate, né. Então, sem reclamações agora. Está lá no fundo do gol. Vamos lá. Vamos para cima. Boa abertura com o Lowey. Pedalou. Cortou para o meio. Mais um corte. Caiu na área. Pênalti. Conseguimos um pênalti aqui. Claríssimo, né. Baita jogada do Lowey, cara. Fez o corte para dentro. Deixou o corpo. Pênalti. Se fizer esse gol, coloca a gente de volta na partida. Hilton partiu para a corrida. No meio. Pega a bola, Hilton. Vamos lá, cara. 2x1. Bora, Nottes County. Artilheiríssimo, hein. Senhor Hilton. Acertou perfeito no meio, cara. Sensacional. Vamos lá. Tá aí. Eu aproveitei. Eu vou colocar o Mitchell em campo na ponta esquerda. E o Carter no meio. Como meio campista no lugar do Ewood. Lowey carrega. Eu já vejo o Carter pelo meio, cara. Vamos tentar abrir com ele. Bom passe. Mitchell entrou por aqui também. Na linha de fundo, Mitchell. Cruzamento rasteiro. Bateu na zaga. Vai sobrar com o Mitchell de novo. Vamos passar lá para o Ewood no meio campo. Olha como tá fechado o West Brom. Esse é o Cook. Dominou o Cook na entrada da área. Carrinho. Sobra com o Carter. Substituição perfeita. E o gol de empate no Descantino. Ah, menino da base. Esse moleque chuta bem de longe. Aproveitei. Partidaça, meus amigos. Com dois atrás do placar. Olha aí, ó. Sobrou com ele. Mete uma porrada. Vamos, Notts County. Bateu o relógio. Conseguimos um empate com o West Brom. Que jogo sensacional. Que luta, Notts County. Cinco finalizações. Duas certas. Nossos quatro e três certas. E o Ewood. 8.3. Não foi o melhor em campo. Foi do West Brom. O Berco. 8.7. Mas tá aí. Vamos seguindo no campeonato agora. Poderia ter sido bem pior, né, galera? Poderia ter sido muito ruim. O Stoke ainda não jogou. Então tá um ponto atrás e duas rodadas a menos. Temos mais uma coletiva. Agora contra o Cardiff. Eu vou também elogiar o Notts County novamente. Antes desse jogo eu vou mostrar as estatísticas pra vocês no quesito de gols e assistências. Ó, o Stoke venceu. Tá vendo? Já venceu ali a rodada deles. Estão dois pontos na frente. E tem mais uma partida pra fazer. Então eles podem ir pra cinco. Tamo na cola do Stoke ainda. O Chamberlain tá pedindo pra jogar. Beleza, cara. Eu acho que o White ainda tá cansado. Mas vamos lá. Lá no elenco, vou mostrar pra vocês na central. Os dados aqui dos nossos jogadores. Olha só esses números, galera. Número de gols. Hilton. 27 gols na temporada. Quase 30. E ele ainda tem 11 assistências. São 22 gols no campeonato. Ewood, nosso capitão, que ficou machucado por um tempo, tem 14 gols e 6 assistências. Em seguida vem o Lowy, ponta direita, com 11 gols e 13 assistências. Que pasmem, cara. O Moore já fez mais do que o Mitchell. Claro que o Mitchell ficou alguns meses de fora também. Mas o Moore não tava jogando nada bem antes, né? Começou a jogar bem. Já evoluiu 6 pontos nessa temporada. E já marcou 9 gols e deu 9 assistências. Enquanto o Mitchell tem 7 gols e 8 assistências. É espetacular esses números aqui dos meninos de notes, né, cara? Lembrando, Moore, Mitchell, Cook, são todos da base. Ele, o Baldwin e o Alessandra tem 6 gols marcados. O Alessandra tem 10 assistências. Aí a galera com 3 gols. Cooper, Patin, Kellett, todos com 3. Allen tem 2 gols. Hewitt também tem 2. E aí a galera com 1 gol. Até o White tem 1 gol aqui já marcado. E o Carter, que fez o gol de empate na partida anterior. Espetacular esses números aqui do nosso rumo à elite. Vamos lá para os melhores lances, então, da partida contra o Cardiff. E a gente vê como é que fica a tabela depois da rodada de número 37. Várias mudanças para essa partida. A galera está cansada. A Alessandra vai ser o atacante no lugar do Hilton. Mitchell na ponta esquerda. E Kellett meio atacante. A maioria reserva, né? Patin está no meio campo junto com o Hewitt. Vamos lá então para esse jogo fora de casa. Cardiff é outro time que está dentro da zona dos playoffs. Então, uma partida dificílima. Enfiado de bola do Mitchell lá nos pés do Kellett. O chute colocado. Bateu na canela do goleiro. Primeira chance. Goleirão esse cara aí, ó. Tá louco. Aos 13. Ela veio o Cardiff para cima. Também boa triangulação. Cara a cara com o Bentley. E galera, foi a nossa vez de defender. Meio que com o joelho, o Bentley mandou para o escanteio. Aos 19. Cruzamento nosso lá para o Mitchell. Foi a nossa chance de dar um toque de cabeça. Não pegou bem. E foi para fora. Aos 23. Kellett passa de novo para o nosso ponta esquerda. Invadindo a área agora. O chute forte. Defendido novamente pelo goleirão. Aos 34. Tá aí o Patin. Enfiado de bola para o Alessandra. Que toque. Que assistência, meus amigos. Luis Alessandra. 1 a 0 no placar. O gol do nosso camisa 7. Segundo tempo começando. O Alessandra de novo aparecendo perigo. Dominou. Girando. E o chute de esquerda. Pegou embaixo. Passou muito perto da trave. Aí o Cardiff aos 54. Dominou a bola. Esse cara aí, ó. Ligeirinho. Não tinha como alcançar. Ele botou a bola na frente. E foi, cara. Chute potente. Bobby Reed fez o gol de empate. Uma das poucas chances que o Cardiff teve. Eles empataram a partida. A gente jogou bem demais. Mas demos espaço. Já era. Destaque para o desempenho do Mitchell. 8.6 na partida. Faltou o gol dele, né? Mas não deu. Mais um empate neste episódio. Vamos lá direto para a terceira partida. Rodado de número 38 para a gente. Vai ser contra o Brentford. Que time que está lá embaixo na zona. Perto da zona de rebaixamento. Eu vou usar mais as reservas aqui. Porque depois dessa partida teremos Sunderland no próximo episódio. Então eu vou aproveitar e descansar a galera. Então tá aí. Esse é o time Baldwin na ponta direita. Carter no meio campo com o Hewitt. Eu tenho que inverter esses dois aqui. Porque eu quero que o Carter ataque mais do que o Hewitt. Irwood meia atacante. Ainda cansado o capitão. Mas vai estar lá jogando. Bostwick na zaga. Tuttle na lateral. E assim a gente vai receber o Brentford na nossa casa. E quem sabe, né? Vamos torcer para que a gente consiga vitória neste episódio. Vamos lá. 16 minutos. Brentford veio para cima. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, cara. Da Silva. Um chute aí da entrada da área. O Evinada e o carrinho não alcançou. O Bentley também não. 1 a 0 para eles. Aos 25, jogada nossa. Hilton para o Baldwin. O holandês estava livre na ponta direita. Arrisquei o chute. E olha só como parou a bola o goleirão, cara. Aos 39, enfiada de bola para o Hilton. Eu vi que o goleiro saiu. Então o Hilton deu um toque por cobertura. E meus amigos, ele errou. Foi para fora. Não deu certo. Mas calma que tem mais chances vindo. Ainda aos 41 no primeiro tempo. Moore invadiu a área. E aí sim, Hilton. Fazer um gol mais fácil, né? Gol é gol, meus amigos. Hilton mais um na conta dele para empatar a partida. Já no segundo tempo, Carter enfiado de bola para o Irwood. O capitão assumiu a responsa como meia atacante. Invadiu bem a área e chutou firme para nós virarmos o placar. 2 a 1 para o Notts County. Vamos lá, Irwood. É isso aí, rapaz. Aos 78, a levantadinha do Brentford. E olha essa jogadaça, cara. Uma levantada, um toque de cabeça da Silva de novo. E aí, Bentley. Espetacular. Salvou o nosso time. E ainda aos 90, uma última chance. Entrada na área pela ponta esquerda. E Enaris recebeu. Chutou firme. Pegou embaixo e errou o alvo. Placar final, Notts County 2. Brentford 1. Dois empates e uma vitória neste episódio. Vamos ver como é que fica a tabela e encerrar o episódio. O ruim aqui, galera, é que o Hilton se machucou. Estou que perdeu para o Cardiff. Ah, moleque. Estou que perdeu. Está aí, ó. Eles estão com uma partida a menos. Hilton, três semanas de fora. Hilton torceu no joelho. Vai perder o jogo contra o Sunderland. Contado de número 38. Faltam oito partidas para acabar a Championship. Estamos na reta final agora sim. Sunderland está em sexto lugar. Entrou nos playoffs. Cardiff está em quinto. West Bromwich tem 61 em quarto. Aston Villa em terceiro com 63. São 16 pontos atrás do Stoke City. 17 atrás da gente. É Notts e Stoke. Um de nós vai ganhar o título, cara. Lá embaixo, então, como é que está o rebaixamento. Preston com 36 pontos. Wigan com 37, mas já está na rodada 39. Reading está em 22 com 40. Novamente, mostrar a artilharia do campeonato para vocês. Hilton agora vai estar de fora. Então, tem chance. Tem chance nada, cara. McLean tem 15. São oito gols atrás do Hilton. Caramba, está livre. Lá está tranquilo na artilharia. Na ponta da artilharia do campeonato. E é isso aí. Um episódio com menos partidas hoje. Mas com mais estatísticas dos nossos jogadores. E a preparação para o jogo contra o Sunderland. Mas isso é no próximo episódio. Muito obrigado, galera, pela torcida. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu.